No vídeo de hoje, qual é a melhor época para plantar pepino? Como o Brasil é um país tropical, o pepino pode ser plantado o ano inteiro, pois o calor vai favorecer o seu crescimento. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.